Quem sou eu? Eu sou eu. Mas quem é eu? O eu? É eu. Sou eu. Então você é eu? Não, você sou eu. Eu sou você? Não, você é eu. Nossa, se você é eu, então quem sou eu? Eu sou eu, você é você. Mas eu sou você? Então quem sou eu? Você é você. Você não entendeu? Eu entendi sim Não, bobo, você sou eu Aí eu vou matar você Por que eu vou matar você? Quem vai te matar é eu Sou eu Tanto faz Eu e você, agora somos nós